Olá, viemos até um tradicional shopping da Zona Norte do Rio para saber qual a opinião do povo sobre as estratégias utilizadas por candidatos em campanhas eleitorais. Todo ano, políticos vão a passeatas, eventos e até mesmo em igrejas para fazer campanhas eleitorais. Qual a opinião do povo sobre isso? É com você, Vinícius. Então, eu estou aqui com a dona Neide. Dona Neide, o que a senhora acha desses candidatos que vão à feira só para poder conseguir o voto na época de eleição? É, eu acho até legal que vá, né? Vai aonde o povo está. Só que eu acho que depois eles têm que voltar e procurar fazer um trabalho de base, né? Aonde eles receberam voto. Porque isso fica muito hipocrisia, né? E qual o perfil de candidato ideal para a senhora? Ih, eu não sei. Seja honesto, que seja íntegro, que procure realmente fazer a atividade de fim dele e seja o povo. Estou aqui com a Suzana. Suzana, o que você acha daqueles candidatos que durante esse período de eleição vão até as ruas para comer um pastel, vão até igrejas e eventos para conseguir a simpatia do povo? Isso é uma hipocrisia, né? E eu acho que atualmente o povo nem está mais aceitando isso, né? O candidato tem que ir sim para resolver o problema, mas a raiz do problema, né? Saber qual o problema daquela localidade, daquelas pessoas. Mas não para chegar lá, dar tapinha nas costas, comer pastelzinho, dar bola, pastel, sorvete para criança e depois só aparecer quatro anos depois. Isso é inaceitável. E Suzana, qual que é o seu perfil de candidato ideal? Atualmente é o novo. A gente está precisando renovar o candidato novo, com novas ideias, modernizar, né? Precisamos modernizar esse nosso quadro de deputados, né? Eles estão muito arcaicos, eles ainda pensam que a população pode ser enganada, né? Com essas besteiras aí mesmo que você falou, né? E a gente tem que mudar a cabeça. Eu acho que atualmente a gente tem que investir no novo. Muito obrigado, Suzana. Estamos aqui com o Júlio. Júlio, o que você acha dos políticos que só vêm às ruas em época de eleição? Ah, eu acho muito errado isso. Que quando a gente mais precisa deles, eles não estão. Só vêm na rua para pedir voto. E para você, qual o perfil de candidato ideal? Ah, que ele seja honesto, que ele possa cumprir tudo o que ele prometeu nas campanhas e melhorar o Brasil.